A Estúdio Up é uma empresa itinerante no qual a gente tem feito parcerias com diversos locais e a OAB surgiu no meio de ter um público feminino também, né? Para fugir um pouco dessa parte do ofício. Porém, a gente desenvolveu esse projeto justamente para poder diversificar um pouco o dia a dia da mulher, né? Levando a autoestima, levando o conhecimento de produção, levando o conhecimento de uma boa pose, um conhecimento de condução. É totalmente itinerante, né? A gente tem uma maquiagem gratuita no qual ela vem, participa e no final do ensaio a gente disponibiliza uma foto para ela, gratuita também, que seria a cortesia da Estúdio Up. Em termos desses dois dias, gente, muita coisa rolou, foi uma coisa muito boa, surreal. A Estúdio Up quer voltar, em breve já está aí mais uma agenda para vocês fazerem. Quem não participou, corre e participa e é um momento único. Entrou dentro desse auditório, muita coisa acontece. Para a gente falar um pouquinho de como funciona o ensaio, a gente tem um casting antes, no qual, para saber como que a cliente venda, onde ela vem, quem é ela. Então a gente começa na abordagem da maquiagem. A gente procura saber qual é o estilo de maquiagem de cada modelo, a gente procura saber qual é o estilo de música de cada modelo. Lembrando que o ensaio é totalmente musical, que é o diferente da Estúdio Up, né? A maquiagem abordada de acordo com cada profissional que vai entrar ali dentro. A gente fala profissional porque no meio do ensaio, o ensaio fica profissional mesmo, elas fazem com que fique profissional. A gente trabalha muito iluminação, é muita luz dourada, muita luz prata, muito difusor para que faça a imagem mais acênua para a gente, no qual a gente tem essa abordagem gostosa com cada uma delas. Logo quando eu recebi o e-mail da UAB convidando para fazer esse ensaio, eu já fiquei super empolgada, consegui marcar, né? Embora tenha tentado algumas vezes, porque realmente o telefone está muito ocupado, acho que a procura deve ter sido grande. E hoje estou realizando a oportunidade de estar aqui, gente, é mara! O fotógrafo é o Leandro, ele é divertidíssimo, ele te deixa hiper à vontade. Gente, foi uma tarde, assim, foi uma hora exatamente, né? Mas valeu. A iniciativa da subsessão foi ótima porque mexe com a autoestima das advogadas, né? Eu mesma jamais teria feito isso se não tivesse recebido o convite da UAB, porque muita gente nem tem tempo de sair procurando um estúdio fotográfico para fazer fotos desse sentido. Mas, nossa, eu não estou me contendo de tanta alegria, de verdade, sem demagogia. A iniciativa é louvável, acho que é necessário parabenizar a Ordem dos Advogados pela oportunidade de dizer que as advogadas merecem um dia especial, fazer fotos. É um momento único, que talvez nem todas estejam preparadas. O fotógrafo deixa super à vontade, as fotos ficaram lindas. E eu acredito que nenhuma das mulheres que passaram por aqui hoje vão sair sem nenhuma fotografia. Estão de parabéns. O ensaio foi bem bacana, o pessoal é bem atencioso. E aí, ainda que a timidez no início prevaleça, com o tempo a gente fica mais à vontade. Após a maquiagem também e as roupas, tudo fica tudo muito agradável. Então, achei bem produtivo. A parceria foi muito bacana. Um algo inovador aqui, ao menos eu nunca vi aqui em Santos. Então, nota 10. Estão de parabéns.